Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal da Biblios Planejados. Hoje vamos falar um pouco dos das cores na arquitetura. Já falamos em alguns outros vídeos aqui no canal que as cores podem influenciar em como nos sentimos dentro do ambiente e como nos comportamos no espaço. Vamos falar nesse vídeo aqui sobre uma cor super potente, que é o amarelo. O amarelo é uma cor quente que remete ao sol. Por isso, quando usada na arquitetura, ela é muito conectada com ambientes de uso diurno, de bastante movimentação e cheios de energia. O amarelo é uma cor que estimula o intelecto e o sistema nervoso central. Essa cor está muito ligada com a sensação de bem-estar e alegria. Ela estimula raciocínios criativos e uma boa memória. Por isso, é uma cor amplamente utilizada para áreas de escritório, principalmente os que trabalham com publicidade, design, moda, comunicação e arquitetura. Por ser uma cor com alta vibração, ela deve ser dosada, pois pode acabar ofuscando os sentidos. Aconselhamos usar o amarelo em detalhes como bancadas, frentes de gaveta, nichos e etc. Não aconselhamos o uso do amarelo para indivíduos que sejam muito agitados, pois ela não vai ajudar a tranquilizar a vibração. Agora vamos lá. Com o que o amarelo combina? Essa cor combina super bem com os tons amadeirados diversos e também casa com tons neutros como branco, bege, palha e cinza. Por ser uma cor primária muito forte, o amarelo fica mais difícil de combinar com outras tonalidades fortes como laranja, vermelho e azul. Mas ele pode ser combinado com subtons mais neutros como salmão, rosê e o azul sereno. Espero que vocês tenham gostado de saber mais sobre a cromaterapia e combinações do amarelo. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, aproveita, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho.